Vida complicada é a minha Já não sei pra quem mais apelar Trabalho noite e dia como louco Venho tão pouco que não tenho onde morar Venho lá do dia lendo Do casebre de um amigo quase irmão E trabalho no Flamengo Se eu andar de lotação não como pão Vida complicada é a minha Já não sei pra quem mais apelar Trabalho noite e dia como louco Venho tão pouco que não tenho onde morar Vida complicada é a minha Já não sei pra quem mais apelar Trabalho noite e dia como louco Venho tão pouco que não tenho onde morar Venho lá do dia lendo Do casebre de um amigo quase irmão E trabalho no Flamengo Se eu andar de lotação não como pão Vida complicada é a minha Vida complicada é a minha Já não sei pra quem mais apelar Trabalho noite e dia como louco Venho tão pouco que não tenho onde morar Vida complicada é a minha Já não sei pra quem mais apelar Trabalho noite e dia como louco Venho tão pouco que não tenho onde morar Eu posso falar Legenda Adriana Zanotto